Eu sou assim... Mas dá, quem sei que... Essa história do Jaime ir atrás da Regina é a ideia tua? É a ideia minha, sim. Qual é o mal? Ele não gosta dela. Mas é, desculpa, o Justino morreu há pouco tempo, ok? Ai, não estou a acreditar. Que comentário tão à homem. Que coisa básica. Olha, primeiro, não estamos a falar com pessoas de 15 anos, está bem? Isto da vida é um fósforo. Não sabemos quanto mais tempo vamos cá andar. Segundo, o fato dele ter ido partilhar o que sentia não quer dizer que, obrigatoriamente, vão ter que ter uma relação, certo? E terceiro, a história deles era anterior ao reencontro do Justino com a Regina. Mas, desculpa lá, eles estavam para casar, fizeram um filho há pouco tempo e tudo. Eu sei disso. E o Justino também, antes de morrer, pediu ao Jaime que tomasse conta da Regina. E ele, como é bem mandado, foi a correr atrás dela. Não, não foi nada disso. Estás completamente enganado. Aliás, ele nem sabia como se comportar. Até se afastou e tudo. E tu não o apoiaste, não é? Claro que sim. Até lhe desejei a sorte. Estou estupefacta. Na verdade, assim, eu sei que o Jaime nunca lhe vai fazer mal à Regina. E é um... E pode ser um excelente companheiro para ela. Porque é muito boa pessoa, não é? E tu estás cheio de sentimento de culpa, não é? Porque tu acabaste com o casamento dele. É, Zé. É a conversa. A conversa estava tão boa até agora. Julio, por favor. Vou tomar um banho. Vai. O dia foi longo. Por favor. Ai. Olá, David. O que é que foi? Precisamos de conversar. Qual é que foi a ideia daquela transferência? Ajudar-te? Pois eu acho que me tentou comprar. O quê?